Recentemente tivemos o primeiro teaser trailer da continuação de Godzilla vs Kong, que pode ter revelado o principal vilão do filme. Por isso nesse vídeo irei realizar uma rápida análise sobre o teaser, então sem mais perca de tempo, vamos para o vídeo. Antes de começar, vale dizer que até então, o título provisório do filme era Origins, e segundo a sinopse, o filme contaria com o Kong e o Godzilla se unindo para derrotar uma ameaça dentro da Terra-Oca. O filme também exploraria mais a Terra-Oca, e a origem dos Titãs. O teaser começa com um gorila sinistro sentando em um trono. Não sabemos se esse é o Kong, pois o físico dele parece diferente do Kong que conhecemos. O teaser então nos vai mostrando que existem vários ossos na frente dele, inclusive um crânio do Godzilla e do Kong. Todos esses ossos e crânios, podem simbolizar o resultado da guerra ancestral das espécies do gorilão, e do lagartão atômico. Com quase todos sendo extintos. Depois vemos que novo título do filme será Godzilla vs Kong o Novo Império. Talvez esse título possa simbolizar que o filme se tratará do Kong tentando conquistar a Terra-Oca, e tentando estabelecer seu próprio império. Porém eu tenho outra teoria sobre o vilão do filme. No final do trailer, vemos um Titanus Kondi, porém com uma pele alaranjada e com olhos azuis brilhantes. Eu não creio que esse seja o Kondi, e sim que seja o principal vilão do filme. Talvez ele seja uma espécie variante do Kong, que conseguiu sobreviver a guerra ancestral e vive escondido na Terra-Oca. Talvez ele seja um digamos imperador de sua raça, que enxergue o Kong como uma ameaça a seu domínio, e assim comece o conflito do filme. Lembrando que tudo isso que eu falei são apenas teorias minhas, mas se você tem alguma outra teoria deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo.